Olha só como elas estão lindas! Hoje nós vamos curtir muito. Na palma, galera! Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista e meu papo é futurista. É lunático, eu vivo sempre no mundo da lua, eu tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântica, eu vivo sempre no mundo da lua, eu sou aventureiro desde o meu primeiro passo no infinito, eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente, se você quer ir com a gente, venha que será um barato. Pega a carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita, brincar no esconde, esconde numa tribulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Pega a carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita, brincar no esconde e numa tribulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Eu ando sempre no mundo da lua Eu tenho alma de artista, sou uma gênia sonhadora e romântica Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureira desde o meu primeiro passo no infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque somos inteligentes, se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega a carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita, brincar no esconde, esconde numa tribulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Pega a carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita, brincar no esconde e numa tribulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul 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 Ah, 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 ah Deixe! Deixe! Baby! 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 Muito bom! Muito bom!